Adriane é linda, é nutricionista. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo e você? Obrigada por ter vindo também. Prazer é meu. Tudo joia. Ela vai falar sobre os diferentes tipos de panela e as suas indicações. Isso mesmo. É importante respeitar a indicação de cada panela, Adriane? E por quê? É porque assim, a gente tem bastante tipos de panela que fazem mal pra nossa saúde se a gente usar com frequência. Então tem as melhores, na verdade cada uma tem os prós e os contras, né? Ótimo. Sempre tem. Sempre tem os dois lados, né, Adriane? Os dois lados, exatamente. Então é bom a gente explicar pro pessoal entender, né? Quer começar por onde? Pode ser pela de barro, na verdade essa é de barro com revestimento em cerâmica. Vamos trocar? Você vem pra cá porque aí você pode... Então vamos lá. Gente, que moça alta! Quanto é que tem de altura? Salto 175. Olha, parece manequim. E ainda põe salto, né? Tá ótimo, mas é isso mesmo. Se você gosta tem que usar, né, Adriane? É verdade. Então vamos lá. Essa daqui ela é de barro, como eu disse, revestida de cerâmica, que acaba sendo mais benéfica. Porque a de barro é a panela mais antiga que tem, né? Mas ela pode ficar porosa, assim como colher de barro que a gente... Colher de barro de pau. É, que a gente gosta de cozinhar, tábua de pau, por exemplo, vai acumulando bactérias. Então esse revestimento deixa ela mais saudável. Mais saudável, exatamente. O que a gente tem que se atentar é que tanto essa quanto a só de cerâmica, por exemplo, elas podem ter na sua composição chumbo. É o que acontecia antes, que também é um metal super tóxico e agressivo. Hoje em dia não mais? Hoje em dia a maioria não. Então se eu comprar agora, eu já tô livre do chumbo? Sim, só tem que ver, assim, a procedência, porque às vezes pra ficar mais barato eles colocam, né, na composição. Só pra ver a procedência, conhecer o lugar, porque daí a de cerâmica é bem legal, mas costuma ser mais cara. Odri, mas se eu tenho uma panela antiga, como que eu vou saber se ela tem chumbo ou não? Normalmente tem. Ah, tá. Na dúvida pode contar que tem. É porque as de hoje, normalmente, quando você compra na caixa, na embalagem, tá escrito o que tem. Olha que legal, né? Como se fosse, né, rótula, embalagem de alimentos. Como é antiga, não tem como saber. Tá. Então, normalmente... E aí para de usar, usa como vaso e tal, ou pode continuar usando? Eu indico assim, usar às vezes. Por quê? O que que acontece? Tanto a de alumínio, que a gente considera uma das mais agressivas, o problema é, o corpo consegue liberar. Mas, a gente consumindo todos os dias, é almoço, é jantar... Vai acumulando. Vai acumulando. Exatamente. Bom, e aí qual a indicação dessa panela de barro? A de barro, ela acaba retendo mais calor. Tá. Então, a gente indica uma coxão, por exemplo, de uma sopa, um ensopado, né? Algo que tenha algum molho, algum líquido, porque senão ela queima rápido. Vai para o fogo essa? Vai para o fogo. Tá. Deixa eu ver como é lá embaixo. Deixa eu ver. É, é... Ah, tá. Embaixo ela mostra. Isso. Aqui. Por favor, Adri. Aí. Ó, embaixo ela mostra, mas ela tem o revestimento de cerâmica. Perfeito. Então, ela é uma panela boa. Tá. Mas, ela acaba esquentando muito rápido. Então, não... Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Perfeito. Essa daqui, ela é de ferro. Ela é bem pesada. Então, um dos pontos negativos é esse. Ela é pesada. Não é uma panela prática, principalmente para lavar, né? Não é fácil, assim. Mas, ela é uma panela que a gente já deve... As pessoas já devem ter escutado bastante falar. Ela acaba liberando o ferro. Para quem tem deficiência de ferro... É bom. É bom porque acaba passando para os alimentos. Mas, para quem tem ferro alto, também tem que tomar cuidado para não ter um excesso de ferro, que também é super prejudicial. Mas, Audrey, mesmo com esse revestimento, ela libera o ferro? Eu achei que só liberasse o ferro aquela pretinha, sabe? Aquela clássica. Ela pode liberar porque ela pode ir desgastando. Ah. Com o tempo. Ah, tá. Ela vai ficando arranhada. Então, ela vai liberando também. Tá. Tá certo. Por isso que se usar muito, acaba... A gente fala... A história de panela velha que faz comida boa. Nem sempre. Nem sempre. Exatamente. Temos umas perguntas do pessoal de casa. Vamos responder antes de continuar? Vamos. Então, vamos lá. Pergunta para a Adriane. Eliane, é verdade que é necessário ferver a panela nova três vezes antes do primeiro uso? É verdade, sim. Principalmente a de alumínio e a de inox. No caso, essa daqui? É, essa é inox e aço e aquela frigideira lá de alumínio. Já está bem invisível o alumínio, né? É porque quando a panela vem, que ela está novinha, ela acaba tendo mais ainda, ela acaba passando mais o metal, o alumínio. Então, a gente... O ideal é você ferver por uns 30 minutos, dependendo da panela, ferver bem, descartar a água, ferver mais umas duas vezes, menos tempo e descartar. E isso vai eliminar, Adriane? Ajuda a eliminar bastante. Tá. Não tudo, mas a gente consegue retirar, por exemplo, a de alumínio, a gente consegue retirar uns 70%. Bastante. Bastante. Eu não sabia que a de inox também. A de inox... Não sabia. Ela é muito boa, eu indico ela, mas ela não é muito recomendada para quem tem muitos problemas de alergia, sistema imunológico meio debilidade por causa do níquel. Olha só. O níquel é uma substância encontrada tanto no aço quanto no inox. No inox. Ah, então aqui que é de inox. Ah, a senhora tem os dois. A alumínio é aquela, é. A de inox, ela é muito boa, você pode cozinhar um alimento dentro, ela distribui bastante calor dela, é bem bacana. Essa daqui é maravilhosa. Mas quem tem muita sensibilidade, tudo quanto é alergia, por exemplo, aquelas pessoas que passam esmalte e já fica com alergia. Então, você usando com frequência, ela tem uma substância chamada níquel, que é uma substância que ela atinge o sistema imunológico, então faz com que você fica mais suscetível às alergias. Tá. Usando com frequência também, né? Então, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, Dri, é legal a gente ter vários tipos de panela e fazer um rodízio. Exatamente. E também tomar cuidado, por exemplo, a antiaderente. Ela é uma panela boa, mas assim, um risquinho mínimo que tem, já tem o alumínio embaixo. Então, ela é boa até estar totalmente lisa. Então, tem que usar com muito cuidado. Muito cuidado, lavar só com o lado amarelo da buchinha, não passar, usar, por exemplo, espátula de silicone. Nada que vá danificar. Nada. E o Pirex e essa? Essa daqui, ela é de cerâmica, que é muito boa, uma das melhores que tem. Ah, a cerâmica eu achei que fosse... A tampa de vidro. A tampa de vidro. E ela é de cerâmica. Vai no fogo? Vai no fogo. Vai na chama do fogão? Vai. Ela é uma das melhores que tem em questão de não soltar nenhum... Nada tóxico, nenhum metal pesado e tudo mais. Só que ela é bem mais cara e ela também queima rápido. E caiu, quebrou. Caiu, quebrou. Tem que tomar cuidado, né? Custa mais caro quanto, mais ou menos, assim, por cento do que uma de inox? Essa também, o preço é elevado. Mas, qual que é a diferença? Essa, por exemplo, você coloca uma carne, você coloca um legume e fecha, ela cozinha a vapor. Ela cozinha sem água. Então, ela não perde os nutrientes. Perfeito. Porque é uma panela boa, né? Não todas são assim. Então, ela cozinha na própria água dos alimentos. Isso faz com que a gente perca menos os nutrientes, porque quando a gente joga água, perde mais. Vai tudo embora, é. Vai tudo embora. Então, essa daqui é a diferença que você tem que ficar também atento, porque cozinha muito rápido. Essa daqui não vai pro fogo, é só forno. Por forno, é só forno. Tá. E aqui, os benefícios a gente já sabe, mas qual o... Então, o vidro é muito bom. O vidro é, a gente fala, vidro, cerâmica, são um dos melhores, porque não tem nenhum metal pesado pra soltar. Mas tem esse lado de tomar mais cuidado, esquenta muito rápido. A gente não consegue, por exemplo, tirar do forno e já pegar, porque tá quente. Essa daqui, por exemplo, como ela tem essa parte que protege, nem todas são assim. Sim. Então, você pode pegar, não queima, é bem legal. Vamos pras mais perguntas? Vamos. Então, vamos lá. Leila, arear panela faz mal à saúde? Ai, adorei, Leila. Boa pergunta. Arear panela é sempre com a de alumínio, né? Exatamente, que é a que fica riscada, manchada. E por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem, quanto mais você areia as panelas, mais alumínio ela vai pro alimento. Mais imigra esse alumínio pro alimento e a gente ingere. E isso faz muito mal, tá? Muito associado o excesso de alumínio com problemas degenerativos, mal de Alzheimer. É mesmo, Adriana. Muita. Disruptor endócrino, então acaba... Porque é todo dia, né? Duas vezes ao dia. Então, o acúmulo é... O corpo não dá conta. Não dá conta. Então, é assim, é difícil também por conta disso. Panela de alumínio, ninguém gosta daquela panela escura. Ah, é? Fica feia, né? É. E a gente quer arear. Então, quando você faz, toda vez esse processo, você tá liberando mais. Tá. A parte escurinha é o que protege um pouco mais. Olha só. Mas ninguém aguenta deixar ela escura, né? Então, a gente quer arear, e aí não dá. Você acha que a gente deve ter panela de alumínio ou não? Melhor não me evitar. Pra ser bem sincera, eu acho que não. Tá. Tá? Claro que tem pessoas, porque ela é a mais acessível. Tem pessoas que não têm, né, condições de comprar, investir numa panela. Tudo bem que as panelas boas duram pra vida toda, né? É uma vez só que você pode ter. É um investimento mesmo. Mas se puder não ter, eu indico pra não ter. Porque a gente vai acumulando ao longo da vida e acaba colhendo lá na frente. Sem dúvida. É bem prejudicial. Você me dá um minutinho? Claro. Pronto. Vamos continuar conversando com a Adriane. Vamos direto pra perguntas do pessoal de casa. Então, vamos lá. Yasmin, como saber se o antiaderente é verdadeiro quando for comprar uma panela? Adorei, Yasmin. Porque às vezes a gente compra, na primeira lavada ele vai embora. Exatamente. Quer dizer, é falso, né? Exatamente. E acaba pagando caro, né? E não é uma panela de boa qualidade. Isso. Tem um selinho, normalmente tem a Teflon, que é a mais conhecida. Mas, qual que é a sugestão que eu dou? A Teflon, foi o que eu disse, quando ela está intacta, ela é boa. Riscou, acabou. Riscou, acabou. E a gente não consegue manter por muito tempo, né? Sem riscar. A pessoa precisa ser muito cuidadosa. Tem que tomar muito cuidado. Então, qualquer risquinho começa a já liberar alumínio, alumínio. Então, a gente tem que se atentar nisso, ver o selo, se é. E mesmo quando é, assim, começou, ó, um exemplo aqui, ó. Essa daqui. Tá toda arriscada. Essa daqui já não serve. Nossa, jamais. Essa daqui... Até porque a gente começa a comer o... É, e faz aquela fumaceira. Esse revestimento, é. Exatamente. Isso daqui faz muito... É muito maléfico pra saúde. Então, é, ó, tem vários riscos, né? Não é legal. Quando já tá prata, assim, é legal a gente descartar. Boa. Mais uma pergunta. Adorei a da Yasmin. Lili, gostaria de saber sobre as panelas de aço cirúrgico. O que é e como cuidar? A de aço cirúrgico, ela também é uma panela boa, de qualidade. Mais cara? Mais cara também. Só que como ela também é de aço, tem que se atentar por conta do níquel também. Que é aquela substância que eu falei que contém e pode estimular, potencializar mais as pessoas que já têm alergia a desencadearem mais. Pessoas que têm rinite com muita frequência, qualquer tipo de energia. A gente não imagina, Adriana, a gente não imagina que uma coisa está intimamente associada à outra. Exatamente. Às vezes a pessoa só consome alimentos assim, né? Que acaba tendo e sofre com isso. É um dos motivos que podem potencializar. Essa batata frita está aí só para ilustrar ou tem alguma coisa interessante para falar? Na verdade é para ilustrar, porque assim, o que é interessante a gente falar? Como eu disse, as panelas de vidro, a de ferro, elas retém muito calor, elas acabam esquentando muito rápido. Então o que é interessante? A gente fazer preparações nela com alimentos, além do caldo, que demora mais. Por exemplo, grelhar, refogar um legume. Agora, se for uma carne cozinhar, deixar muito tempo, vai queimar. Então essas dicas são bem importantes. Por exemplo, a de alumínio, que já é mais maléfica, não deixar um alimento que precisa de muito tempo de cocção. Se não, mais ainda que vai soltando. Quanto mais, é. Exatamente. Então a gente pode fazer o que na de alumínio, se você não tem outra opção? Um arroz, que é mais rápido. Tá. A batata já demora mais. Então a batata a gente pode fazer, por exemplo, nessa. A gente coloca, fecha, ela faz até quem não gosta de fritar, cozida, por exemplo. Tá certo. Uma dica muito legal também, é que essas panelas, por exemplo, elas soltam aquela fumaça, né? Que na verdade é um gás tóxico pra gente. É, é bem maléfico. E não só nos nutrientes, mas também no ar. No ambiente. No ambiente. É, você foi falando e foi visualizando. É, exatamente. Tem até uma polêmica de tirar essas panelas, né? Do mercado, eu já vi. Exatamente, por conta da poluição mesmo do ambiente, né? Que coisa, né? Imagina no nosso corpo isso sendo como algo. Na nossa casa, todo dia, todo dia. Instagram da Adriane Marcon é arroba nutri.adrianemarcon. Marcon com M de Maria no final. Nutri.adrianemarcon. Minha querida, muito obrigada. Obrigada a você. Saúde pra você e até a próxima. Até, obrigada. Tá bom?